Sabem aqueles danetes que se vendem no supermercado, aquelas sobremesas lácteas? Bom, eu hoje vou fazer danete de chocolate branco, que além de económico, é também muito, muito fácil de fazer. Numa tacinha vamos colocar 5 colheres de sopa de amido de milho. E vamos desfazer o amido de milho num pouco de leite. Para esta receita vamos precisar de 1 litro de leite. Então, deste 1 litro de leite, vamos desfazer o amido de milho. O amido já está desfeito, então o resto do leite. Vamos levar ao lume. E vamos deixar aquecer. Assim que o leite começar a ferver, juntamos a mistura do amido de milho com o leite. E uma lata de leite condensado com 397 gramas. Agora vamos esperar que o nosso creme engrosse. Cuidado para não ficar pulado ao fundo. Então vamos mexendo sempre. Quando o creme engrossar, no meu caso demorou 10 minutos, retiramos do lume e colocamos uma colher de extrato de baunilha. E colocamos uma barra de chocolate branco, partida aos pedacinhos. Aqui estão 200 gramas de chocolate branco. E com o calor do creme, ele vai derreter. Vamos mexer até o chocolate ficar todo derretido. E bem incorporado no creme. Vamos deixar o creme esfriar um pouco. E depois juntamos o último ingrediente. Quando o creme arrefecer, nós juntamos um pacote, ou seja, 200 ml de natas para bater. E vamos mexer até ficar bem incorporado. Agora dividimos o creme por uma taça grande, ou por tacinhas, é como preferirem. O creme no frigorífico vai endurecer mais um pouco. Então, o creme já está um pouco frio. Nós podemos levá-lo a frigorífico por algumas horas, até ele endurecer. No mínimo 3 horas. A minha sobremesa ficou de um dia para o outro no frigorífico. Vocês nunca vão comer nada tão cremoso e com um sabor tão bom a chocolate branco. Parece mesmo a sobremesa de supermercado. Tem mesmo de experimentar. Até ao próximo vídeo. Bom apetite!